O que aconteceu com o Campeonato Carioca, hein? Alô, amigos do Futebol Ilimitado! Estamos de volta agora com os nossos vídeos tradicionais aqui no canal. Eu espero que você tenha tirado bem o ano, tenha conseguido curtir aí suas férias. Mas estou aqui na varanda de casa para conversar com vocês em relação a essa primeira rodada do Campeonato Carioca. Uma rodada que teve ao todo apenas três gols. Isso, três gols em seis jogos. Claro, esses três gols foram distribuídos, cada um em vitórias de placar por 1x0. Independente da questão dos times estarem poupando, enfim... No caso de Botafogo e Flamengo, os times utilizados foram times alternativos. O Vasco da Gama foi com sua estrutura não a completa, mas a mais próxima da ideal, da completa, na cabeça do técnico Abel Braga. E o Fluminense, na estreia do Rodair Helman, conseguiu a única vitória dessa rodada, dos times grandes, né? Dessa rodada, que foi diante da Cabo Suense, 1x0 gol do Nino. Me espantou porque a média usual de uma estreia de Campeonato Estadual já não costuma ser das melhores. Mas digamos que três gols, eu não me lembro de ter visto ainda uma rodada fraca nesse sentido. Acho que sim, a gente pode usar o fato de alguns times estarem ainda numa espécie de preparação, né? No caso do Botafogo, o time ainda se prepara na pré-temporada. Só deve entrar no Estadual com o seu time dito titular no próximo sábado, diante do Macaé. O Flamengo, a previsão mais próxima é que o Flamengo só leve o Estadual a sério na Taça Rio, né? Os titulares devem voltar apenas para o jogo da Supercopa do Brasil, que vai rolar em fevereiro, diante do Atlético Paranaense, e estão ainda descansando. No dia que eu gravo esse vídeo, inclusive no dia que eu estou postando esse vídeo, os titulares do Flamengo ainda não voltaram a ativo, não fizeram ainda sequer só para a temporada. O Flamengo vai levando aí o Estadual com um time sub-20. Tem aí os reforços do Pedro Rocha e do Gustavo Henrique, que treinam à parte no Ninho do Urubu, mas não há nenhuma indicativa de que eles entrem em campo. Inclusive a gente vai ter nessa quarta-feira agora com o Flamengo e o Vasco, com o Flamengo inteiramente de time sub-20, e provavelmente o Vasco também vai dar uma oportunidade para os meninos. Vai dar um descanso para os titulares que entraram em campo diante do Bangu. O Vasco até com uma proposta ofensiva em São Januário, mas não conseguiu abrir o placar, não saiu do 0x0. Botafogo, por sua vez, fez um amistoso hoje com o seu time principal contra o Vitória do Espírito Santo, venceu por 2x0. E vai entrar em campo em Madureira amanhã contra o próprio Madureira, novamente com o time sub-20 que perdeu na primeira rosada. Por volta redonda não produziu absolutamente nada. O Diego Cavalieri, que foi o único dos suportes titulares. Mas não, ele não é titular, mas enfim, dos profissionais mesmo. Dos profissionais, digo, de larga escala. Jogadores que poderiam ser titulares no Botafogo. Ele o Bochecha, se não me engano, também, jogou nesse sábado. E o Botafogo foi derrotado por 1x0. O volta redonda foi muito superior. O volta redonda que é sempre tido como um dos principais a incomodar os grandes no campeonato. E o Fluminense, né, que por sua vez entrou com uma estrutura talvez a mais próxima do possível time titular. O goleiro, lógico, né, o Muriel não foi o que jogou ontem, né, foi o Marcos Felipe. O Muriel ainda segue se ajustando porque veio de uma cirurgia, enfim, ainda vai ter um período aí pra voltar a jogar. E o Nenê, que não é tido como possível titular, acabou marcando o gol com a assistência do Hudson, que estreou. Mas isso aí também, o gol já saiu já no finalzinho do jogo. A Cabo Fiense perdeu um gol incrível, né, com o centroavante Max. Enfim, o Fluminense também teve muito trabalho pra vencer o seu jogo. Fora o Fluminense, as outras duas vitórias, né, foi a do próprio volta redonda, né, e também do Madureira, que venceu a portuguesa da ilha no último sábado. A pergunta é, falta comunicação, falta diálogo entre os clubes e a federação na hora de construir essa agenda, de começar o estadual. O estadual do Rio foi o único dentre os mais importantes do Brasil, junto com o de Pernambuco, né, que também começou esse fim de semana. Um dos poucos que começaram esse fim de semana, né, parece que muitos clubes estão se preparando. O Grêmio disputou a Recopa, né, Recopa Gaúcha, contra o time do Pelotas, ainda com seu time de transição, como vem fazendo nos últimos anos aí no comando do Renato. Vem construindo um time ali alternativo, com um pouco de base, né, pra jogar essas primeiras rodadas do estadual também, né. E em São Paulo, que nessa quarta-feira, nesse fim de semana, os times principais vão começar a jogar o Paulistão. Esse, sim, um estadual muito respeitado, já que desde as primeiras rodadas, os times vão com o que tem de melhor. Por exemplo, Corinthians e Palmeiras estavam na Flórida, jogaram a Flórida Club nesse último fim de semana. Palmeiras, inclusive, foi o campeão no aeroporto. O Valerino chegou do time do Verdão, descobriu que tinha sido campeão do torneio já no aeroporto, ou seja, não teve. Não foi levantou taça nem nada, né, apenas um prêmio simbólico ali, porque o Corinthians havia perdido. O Corinthians que jogou depois do Palmeiras, o Palmeiras venceu o seu jogo, o Corinthians jogou depois e perdeu. E, dessa forma, o Palmeiras, pois, sabia que havia conquistado o título da Flórida Club. E, ainda assim, mesmo com o cansaço da viagem, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians vão entrar com seus times titulares nesse meio de semana, mas exatamente na quinta-feira, para as suas estreias no estadual, assim como o São Paulo e o Santos, que estreiam um dia antes, na quarta-feira. Então, é aquilo, né, eu não digo que o Campeonato Cariocas está sendo cada vez mais desrespeitado, até porque eu acho que não é, talvez, a intenção dos clubes. Eu não vejo os clubes dizendo que o estadual deve ser cancelado. Até o próprio Flamengo, que vem tendo essa postura aí dura em relação à distribuição das imagens da televisão, enfim, com acordo com a televisão, para poder ter os seus jogos exibidos na televisão e em plataformas digitais, tem uma postura muito forte em relação à presença do Flamengo nos estaduais. O estadual, ele é um membro importante do calendário brasileiro. E para clubes como os times grandes, né, sempre foi uma boa variável, digamos assim, que sempre serviu para dar um estímulo a mais, né, uma alegria a mais para o torcedor do próprio estado. E a rivalidade, né, que sempre é importante, é sempre muito bem-vinda. O estadual tem esse valor também. Mas ainda se precisa ajustar, fazer uma adequação, para que nós não tenhamos uma rodada tão fraca como essa. Não só na questão dos placares, mas os jogos, tecnicamente falado, foram muito abaixo. Tem jogos que os times têm dificuldade para criar, estão muito mexidos, estão muito mexidos. E nessa questão eles acabam criando muito foco, natural, né. Claro, a deficiência técnica de muitos times pequenos que jogam o estadual para tentar usar de vitrine para vender um jogador. Então, ontem, na partida do Vasco contra o Bangu, nós tivemos ali o goleiro do Bangu sendo uma estrela, não só na questão técnica, mas também na questão costura, né. Muitos momentos parando o jogo, até que saiu lesionado, né. Tanto dar uma esfriada no jogo, acabou se machucando o goleiro do Bangu. Enfim, tem o folclore, né, tem a questão que muitos valorizam, a questão do raiz. Ontem mesmo, a transmissão do futebol valorizava muito, tinha um camarada em cima do muro. E aí, o comunicador que estava na locução afirmava que esse é futebol raiz, enfim. Você fala que nada aconteça com quem for assistir uma partida de futebol em cima de um muro. É perigoso, inclusive. Mas é isso, apesar de ser raiz, apesar de ser interessante, né, jogar com os times que não tem muita projeção nacional, é bom que a gente olhe e identifique os problemas do estadual. Por que ele tem sido tão abastecido de negatividade e times que não querem jogar e times que se mostram pouco dispostos a colocarem suas principais equipes, suas formações titulares na primeira, na segunda, na terceira, na quarta rodada. E talvez até numa eventual decisão, já tivemos isso aqui no Rio de Janeiro, que tivemos poupando em decisões das famosas Taça Guanabara e Caça Rio. É uma questão a se ver, a se averiguar, a se fazer uma análise, uma crítica. Os jogos foram fracos, foram muito abaixo na questão técnica. Até digo que de público não tanto, né. Não sei, talvez o jogo do Vasco de São Januário tenha sido uma prova de que o público teve até um retorno positivo para esse jogo contra o Bambu. Mas ainda assim a gente precisa ver que tem coisas que atrapalham a fluidez dos estaduais e acabam ganhando cada vez mais aí pessoas que se colocam contra a realização dos estaduais. Não é o meu caso. Eu acho que o estadual faz parte da cultura brasileira, faz parte da cultura do futebol brasileiro, como eu estou dizendo, e que merece sim ser mais valorizado. Só que, a partir daí, os dirigentes de futebol, os dirigentes das federações, as pessoas que também comandam a televisão, comandam os setores de comunicação, de rádio, etc., para que haja uma melhora, né. Para que nós consigamos ter os estaduais mais interessantes, não só no sentido técnico, como também no sentido mercadológico da palavra. mais ingressos vendidos, mais sucesso de audiência e por aí. É uma discussão muito profunda, mas que vale já para o Campeonato Carioca, que teve uma rodada pífia e que a gente espera que não se repita para as próximas. Esse é o Futebol Alimentado, meus amigos. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, participe com comentários. Estamos de volta. os vídeos agora com o seu formato usual para vocês, tá bom? Aquele abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima.